Esse torneio é uma parceria da Prefeitura Municipal, Secretaria de Esporte, junto com alguns competidores de vôlei, atletas de vôleibol, que é o caso de Jeremias, a Joyce, a Joicinha, o Naya, os pessoal sempre estão junto conosco também. Então, eles trouxeram, essa ideia foi deles, que partiu Deus do ano passado, já fizemos no ano passado, e esse ano de novo. A Prefeitura sempre foi parceira, sempre está ajudando. Eu acho que vai ser um evento grande para nós, um evento bom, e estamos no aguardo aí, que inicia sábado, às 7 horas da manhã, vamos jogar sábado, domingo, aqui no Pituchão. Se, como o vôlei é uma caixinha de surpresa, talvez a gente tenha algum jogo aí que demora, mas aí, se alongar muito o tempo, vamos também fazer alguns jogos no Quati, para terminar no domingo à noite. É importante a gente destacar justamente esse torneio de vôlei, porque a gente sempre costuma dizer, sempre vem aqui falar sobre torneio de futebol, de futsal, e é uma nova modalidade, ganhando espaço aqui no nosso município. Sim, sim, nós tivemos basquete, uma época aqui, agora o pessoal do basquete deu um desferiado, que muitos foram embora, e sempre, como a gente tem um trabalho com adultos, sempre tem um pessoal de fora que traz os adultos para cá. Como agora, está havendo os sete municípios, se eu não me engano, disputar conosco aqui, e são todos adultos, masculino e feminino. E é importante a gente destacar que, para esses municípios que estão vindo aqui, mostra a Alto Garças como um polo importante, dando destaque para a área esportiva. Sim, sim, eles sempre vêm, né? Vêm era uma vez já, teve alguns outros torneios mais simples, que estavam aqui também junto conosco, e a gente sempre prioriza pela organização. Igual eu falei com a Joicinha, com os meninos, porque a prefeitura está no meio e tem que nos organizar. Primeiramente, arbitragem, todos federados, está vindo a árbitro de Cuiabá, árbitro de Primavera e árbitro de Andronópolis. Todos os árbitros que trabalham em jogos, já trabalham há muito tempo no ICI, vão vir fazer a arbitragem nossa aqui. Então, a gente tem que ter credibilidade com os outros municípios para que eles possam participar conosco aqui. Então, dessa forma que a gente faz, vamos ter premiação em troféu, primeiro, segundo e terceiro lugar, vamos ter medalha, vamos ter destaque, tudo a prefeitura que está arcando com essas despesas aí. E vamos ter também a premiação em dinheiro, né, para eles, que é um valor simbólico lá para eles, que dá para custear a despesa deles aqui no município. E é importante a gente destacar o convite para a população vir assistir esse evento. Sim, convidamos todo o povo de Alto Garças e região, né, que como a TV, ela abrange vários outros municípios aí, convidamos a todos que participem conosco, com o pessoal que está aí, vão ter quatro times de Alto Garças participando, né, aliás, três, dois femininos e um masculino, e as equipes de fora que estão também vindo para cá. Então, convido todo o povo de Alto Garças a participar, no sábado, a partir das sete horas da manhã, vamos iniciar o torneio, vai ser jogos o dia inteiro e à noite.